A Vida Não meu olhar Esse lugar A beira mar A imensidão Paralisa O tempo do nosso Verão Tem dia que eu tinha um conteúdo Bacana, importante, especial Na mão e eu queria tratar esse conteúdo de maneira especial Portanto Fui conversar com os meus parceiros Trouxe o Mug Canazio e com ele vieram Grandes músicos da música brasileira Eduardo Souto Neto, Jaime Allen Marcelo Costa, Rodrigo Chá Emerson Mardini Grande Orquestra Rio do Hora, gente, só tem fera E aí, com toda essa excelência A gente foi indicado ao Grammy Em três categorias, inclusive Melhor Álbum de Música Brasileira E eu tô feliz da vida Trabalho já com a Zana já há muito tempo Trabalho feito com o maior carinho, o maior cuidado Que tá uma química bacana da banda Todo mundo tocando feliz e fazendo música O show da Zana é um show super delicado, né? Um show de muitas nuances, muita sonoridade Tá sendo maravilhoso participar desse projeto Porque isso é música brasileira De alta qualidade Música autoral Os arranjos estão muito bonitos Cada nota é um prazer Temos uma super sintonia A gente sempre bate bola de uma coisa pra outra, né? Das ideias que ela tem E ela sempre me pergunta o que eu acho Vendo as pessoas, ouvindo, curtindo cada vez mais o som dela É realmente um presente pra mim Música Ando escrevendo canções Ando andando de trem Tom um pouco azul Verde claro, talvez Nota a ver Com paraíso também Cifras, refrões Como uma onda que vem Alguém cantando uma voz Ouço de longe o som Que chega pra me tocar Um leve vazio Desenho pra inventar Me deixo roubar Do we Do we Do we Do Do